37 anos dos quais 11 no Ministério Público de Contas, tomou posse no dia 24 de abril o novo procurador-geral do MPC, Michael Richard Reiner, ele estará à frente do órgão ministerial durante o bienio 2014 e 2016. Justamente nessas ações de fiscalizatórias ativas, como a gente já vem desenvolvendo, como por exemplo a fiscalização dos cargos comissionados aqui no estado do Paraná, a gente pretende incrementar essas ações ao lado, claro, das atividades de interventor que o Ministério Público tem aqui na casa. Claro que nós temos muitas diretrizes e algumas ideias de ação, mas isso também depende que haja um consenso no grupo de procuradores para que a gente eleja essas áreas, como foi a dos cargos comissionados, mas outros na área de saúde, na educação, para que a gente promova ações mais efetivas e que dê respostas mais eficazes à sociedade. O MPC foi criado há 51 anos. Sua principal missão é fiscalizar a aplicação da lei nas decisões e atos do Tribunal de Contas. A atuação dos procuradores se divide em oito regiões operacionais, que cobrem todo o Paraná. O Ministério Público de Contas dá a parecer em cerca de 22 mil processos ao ano, participando regularmente das reuniões do Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmaras de Julgamento do Tribunal de Contas do Estado. O órgão é composto por 10 procuradores, 20 servidores e 20 estagiários. Omar Nasser, para o Minuto TCE.